Música Tá lá menininho, sou eu aqui o guru dos games Jogando Leza Tô espiço Esse Jorge promete O Slender é um hospício Hospício Nossa visão é gay Ou sexo Eu tenho que interpretar os pinhas Eu que sou um cocó Tá esquisito Vamo ver aqui As pinhas Lalo Tá trepidando tudo aqui meu Eu já sei que eu vou levar um sus Vou aumentar de boinha aqui ó Tal Olha ele lá Eu vi o Slender Assim saque maranhe Vi ele gente Uh Beleza, calma Ele anda por aqui Que eu não to afim de encontrar o Slender Filha da AAAAAAAA Eu vi ele Esse aqui é um hospício mesmo hein Hospício Que essa graça master amiguinho O cara faz você ficar maluco Olha ele lá Cara a parada ta louca Eu to no hospício Hospício Que aquilo Eu to no hospício Eu to no hospício Que que foi Tá vendo? Você tem que fugir dessa maçã Essa que é a realidade Música 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 Música